Bom, gente, vamos começar, né? Boa tarde a todas e todos. Gente, eu tô tão feliz com essa casa cheia aqui. A gente convidou de última hora, então assim, é muito bacana mesmo. E na verdade foi um convite de última hora, porque de fato foi um acerto, assim, de última hora. A gente ficou muito feliz mesmo com a quantidade de pessoas que se inscreveu. E pra mim isso é também um indicativo, né? De quantas pessoas estão preocupadas com essa temática, né? A gente tem nosso projeto no NDH e cada um de vocês provavelmente trabalha com a temática, se não só com a temática, provavelmente não, mas algo que perpassa pela vida de todos aqui, que é uma temática muito cara pra nós e muito relevante pra uma discussão, né? Na sociedade como um todo e das instituições. Então, assim, eu fico muito grata mesmo pela participação de vocês. E eu espero que esse curso aqui, ele reverbere, né? Que a gente possa comentar sobre ele com outras pessoas. Que isso possa agregar muito pra nós. Pra mim vai ser uma honra mesmo participar. E que a gente, a partir daqui, a gente possa comentar outras discussões, né? Acerca da temática. Meu nome é Poliana, sou promotora de justiça. Sou atual coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação, do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal. Estou à disposição de todos, né? Pra tratar não só desse tema, como outros, né? Que a gente tem lá, que a gente enfrenta diariamente. Eu não vou me alongar, não. Vou fazer alguns agradecimentos e apresentar o lindo currículo do Marcelo. O Kiko tem que ler, Marcelo. Mas, bem, de qualquer forma, é... Bom, eu queria agradecer, então, a Fiocruz, né? Parceria com a Fiocruz. Eu vou, então, agradecendo a pessoa do Marcelo. E... Porque eles nos procuraram. E a gente está muito feliz mesmo de concretizar essa parceria. A gente fazer esse curso juntos, né? A coordenadoria, então, de Brasília 2 daqui, que, de fato, foi uma correria. Então, um agradecimento especial aqui à coordenadoria que cedeu o espaço. Ao audiovisual, que também a gente avisou na sexta-feira e deu tudo certo. Muito obrigada na pessoa aqui do Dermival e a equipe dele. Queria agradecer muito os servidores do Ministério Público. Eu vou agradecer a pessoa da Bruna, da Marina, minhas colaboradoras, minhas queridas. A Bruna, inclusive, se não fosse ela, nós não estaríamos aqui, porque foi uma luta. Então, eu queria agradecer muito os nossos servidores, todos que participaram. E a todos vocês que se disponibilizaram. A gente teve essa necessidade de fazer presencial. Então, um agradecimento, que eu sei que a luta é difícil. Então, o dia a dia, para a gente sair das nossas funções, para estar aqui, não é fácil. Então, a gente está aqui com o Marcelo, então, que vai nos contemplar aí com os seus estudos, com as suas falas, com a sua vivência, né? Sobre a temática. O Marcelo, então, Marcelo Pedra, ele é psicólogo sanitarista, doutor em saúde coletiva, pela IMS UERJ, mestre em ensino em saúde, pela mesma faculdade, mestre em política pública em saúde, pela Fiocruz DF, especialista em saúde pública, arte e cultura na saúde, apoio institucional em saúde e ensino em saúde. Ele tem experiência na gestão federal do SUS, atua nas áreas de gestão da atenção básica, na interface entre a saúde mental e atenção básica, atenção à população e situação de rua, consultório na rua, apoio matriarcal em saúde, NASF, AB, que é o Núcleo de Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, e formação de trabalhadores para o campo da saúde. Então, um agradecimento e venha cá, Marcelo, para nos contemplar com os seus ensinamentos. Obrigada, viu? Obrigada. Boa tarde a todos e a todos. Primeiro, falar da alegria de estar aqui, não só o meu nome, mas também o nome da diretora da unidade da Fiocruz Brasília, Fabiana Damage, mandando os agradecimentos pela presença, pela participação de todos. nós temos um núcleo específico na Fiocruz Brasília, chamado POP, que é o Núcleo de Estudos sobre População e Situação de Rua, que a gente tem em conjunto com produções que a gente vem atualmente em 2017, com um conjunto de agendas. Eu vou, inclusive, amanhã, ter a chance de mostrar um pouco desse trabalho também. Eu trouxe um conjunto de fotos para ajudar a ilustrar essa nossa trajetória. E só para, de uma certa maneira, complementar a fala da Poliana, já agradecendo mais uma vez a Poliana e a Bruna, a Bruna que, de fato, foi pensável para a Bruna e a Renata, até para ser justo, né? A Renata, que é uma galera do Núcleo, também fez de tudo para movimentar todo o que era necessário para vocês estarem aqui. E só para avisar a vocês que nós estamos passando uma lista de presença. Então, qual vai ser o procedimento de certificação pela Fiocruz? Vocês, a partir dessa lista, vocês receberão um e-mail da Fiocruz com um link para que vocês entrem no site do curso, que não é aquele que estava antes, que você criava um novo site. E aí, vocês vão entrar no site do curso, vão preencher as informações, são simples, nome, CPF, e-mail, telefone, né? Poucos dados. E, na sequência, a Secretaria Acadêmica da Fiocruz Brasília vai enviar para vocês um certificado eletrônico no e-mail de vocês. Então, esse é o procedimento que acontece a partir de amanhã, tá? Então, amanhã a gente recebe a lista, a Renata passa a escrever todos os e-mails e enviar para todas as pessoas que estiveram aqui nos dois dias e, a partir de isso, a certificação acontece. O que eu quero combinar com vocês, nós estamos começando, eu não vou passar das 15 horas, eu vou modulando, eu combinei com a Bruna, eu vou modulando a minha fala, porque eu trouxe uma apresentação bem grande, não pretendo passar por todos os slides, fiquem muito tranquilos quanto a isso. E essa apresentação vai ficar para todos como um material, um recurso, para que todos possam, além da gravação, possam também ter o recurso nos serviços em que atuam para poder recorrer a ele. E aí, agora eu finalizo para já começar. Só uma pergunta, como é que eu vou passar? Agora que eu pensei nisso. Você passa para mim, maravilha. Eu, além dessa formação acadêmica, eu, como a Poliana Leu, eu já fui psicólogo, né? Então, trabalhei, eu tenho um início de carreira na saúde mental, então eu fiquei alguns anos em CAPES, eu sou do Rio de Janeiro, que é o meu sotaque. Eu trabalhei no primeiro CAPES do Rio de Janeiro, o CAPES II, não é o CAPES de Alcoidrogas. Mas, logo na minha sequência, ainda no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar com a população em situação de rua, inicialmente no CREASPOP, na Avenida Centro-POP, era o primeiro momento, que era o segundo Centro-POP do Rio de Janeiro, e, com o comitante, trabalhei na equipe de consultório na rua, também a primeira equipe do Rio de Janeiro, isso 2008, 2010. Então, além da experiência acadêmica, a minha, inclusive, o próprio interesse acadêmico se dá a partir de uma relação clínica, de uma relação de cuidado e atenção e de proteção social, junto às pessoas que estavam em situação de rua. E só para deixar uma coisa bem clara, e aproveitar que estava ali conversando com o Rogério, só para deixar algo bastante demarcado, porque para mim é bastante importante na perspectiva procedimental. Eu não sou um cara legal, eu não sou um cara bacana, no sentido de que gosto da população, que me sensibiliza. eu estou aqui como alguém, um ator público, que começou e está até hoje, tem a sua carreira no SUS e no SUS, e que vai defender o direito da população brasileira, por acesso, por direito à saúde, por garantia do que é básico, do que é mínimo, para toda a população, inclusive a população em situação de rua. Então, aqui eu não vou fazer distinção nenhuma, a minha fala, o tempo todo, eu poderia tirar o nome de população em situação de rua, claro, para alguns dados isso não valeria, mas a maior parte da minha fala tem a ver com pensar sistemas públicos para a população brasileira. Esse é o fio condutor da minha conversa. Se você já puder abrir, agora eu já começo a falar. Eu vou parar com mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, a gente para, dá um intervalo de uns 20 minutos, aí volta. mais ou menos uma hora. E iniciar mais ou menos. Bom, se eu puder já ir um pouquinho para frente. Se eu puder já, mais um. Então, qual é o nosso percurso, entre o dia de hoje e o dia de amanhã? Se a gente passar um pouquinho para o dia de amanhã, eu vou modulando isso, como eu já disse, não se preocupe, a gente vai não passar por todo o conteúdo, cada um desses itens, mas a gente vai passar por todos os itens, para a gente ir nesse nosso espaço de informação. O combinado com a Bruna é que eu faça uma exposição durante algum tempo, e aí antes do intervalo, a gente pode abrir, a ideia é que a gente possa interagir, ao máximo possível. Então, fiquem completamente à vontade, só para organizar, eu vou falar aí por esses, sei lá, uma hora mais ou menos, a gente para um pouquinho, e aí antes da gente ir para o recreio, a gente vai para, abre para fazer algumas colocações, a gente abre ali por uns 10, 15 minutos, para fazer algumas colocações. Então, eu vou trazer, e aqui eu vou estar absolutamente focado em pautar política pública baseada em evidência. Esse é o meu objetivo ao trazer os dados. Então, eu vou trazer a Pesquisa Nacional de População em Situação de Rua, que já vai apresentar um elemento importante no que tange à invisibilidade dessa população. A nossa única pesquisa, primeira e única, era de 2008, como todos vocês sabem, mas que já coloca alguns elementos importantes para a gente refletir. Eu vou trabalhar também, porque a gente, para a nossa alegria, enquanto ator público, nós temos pelo menos três grandes cidades brasileiras que lançaram pesquisas de 2020 para cá, Rio de Janeiro, São Paulo e o próprio DF. E aí eu vou o tempo todo pensar, e vou refletir, sobre os dados que foram emergindo dessas pesquisas, e como que eles podem ajudar a pensar a organização de política pública, uma agenda pública, que eu vou chamar de uma agenda mais plural, não só para operadores do direito, do SUS e do SUAS, mas pensar uma agenda pública em relação à população em situação de rua, que vai tangenciar, sobretudo, dois grandes pontos. O primeiro, que mais chama a atenção, indubitavelmente, trabalho. Sobretudo, no bilano de trabalho e renda. E o segundo, habitação. Quando a gente for falar dos espaços de acolhimento institucional. A gente ainda é muito repetitivo quando a gente fala de acolhimento institucional. A gente só tem um tipo de serviço no frigir dos ovos, até hoje. Em que pese ajo uma pluralidade na tipificação dos serviços sócio-assistenciais de 2009, a gente, de fato, tem pouca pluralidade instalada, e, em geral, são serviços de altíssima exigência. Então, nós vamos comentar isso, pautar isso a partir dos dados que vêm da pesquisa. E eu vou, vocês vão perceber que eu não vou trabalhar com o N, porque, para mim, o N, nesse momento, não é a coisa mais relevante. Eu não vou trabalhar com o número total, porque esse é um debate que é contemporâneo. Sempre que sai uma pesquisa, a metodologia não foi suficiente ou não foi capaz de mensurar todo mundo que está na rua. Para mim, esse é olhar para a parte vazia do copo. Os dados e o tanto de reflexão que a produção de conhecimento levantado por essas pesquisas é tão importante e a gente nunca teve nada parecido em, pelo menos, ou quase 20 anos, que olhar para... Ficar num debate se o número é o número total de pessoas ou não, para mim, é focar por demais na parte vazia do copo. E vou falar um pouco da política nacional. Depois, eu vou trazer, em especial, dando foco para o SUS e SUAS, para ajudar a gente a olhar para as políticas públicas que interagem com o fenômeno, com a população em estação do rosto. Falar um pouco especificamente, aqui mais especificamente, sobre os seus princípios e diretrizes, de SUS e SUAS, de uma maneira mais breve. Falar um pouco dos serviços, e aí eu acho que é importante a gente estratificar o que é que fica em cada serviço, por exemplo, para já começar algo que vai ser importante. A gente coloca o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, num lugar que não era o dele. CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, é para pessoas que têm sofrimento grave, severo ou persistente. Em geral, psicose. O que isso representa em números? De 2 a 3% da população brasileira. Não, de 2 a 3% da população mundial. Então, a maior parte do tipo de sofrimento psíquico que a gente vai interagir nos nossos serviços, no nosso dia a dia, não é para o CAPS. A gente vai ter que falar muito mais de atenção primária, vamos ter que falar muito mais de equipe de consultório na rua, vamos ter que falar muito mais da rede de uma maneira mais plural, para que a gente possa entender o que cada serviço faz. Para a gente já pensar como é que a gente consegue fazer a partir do nosso serviço, da nossa inserção, uma regulação mais adequada da rede. Porque senão a gente pode hipertrofiar um serviço que não vai ter condições, porque não é a sua missão atender um determinado tipo de sofrimento, no caso do CAPS, de sofrimento psíquico, e porque a gente poderia usar outros pontos da rede. Então, acho que vai ser importante a gente tangenciar isso ao falar do serviço. Vou falar muito brevemente de alguns conceitos operacionais, já chamando a atenção para dois, o conceito de serviço de baixa exigência e o conceito de redução de danos, que aqui eu não vou tratar redução de danos com foco em álcool e drogas, vou tratar redução de danos como uma ética, como algo que é operado por qualquer ator público, esteja ele na educação, no direito, no SUS, no SUS, vou tratar com a redução de danos de uma maneira mais abrangente. E aí, ao final do dia de amanhã, ou da tarde de amanhã, eu vou trazer algumas fotos que ajudam a gente a ilustrar alguns trabalhos que já acontecem com a população em situação de rua. Posso ir passando aqui? Se você me disser como eu faço, o que eu não posso fazer? É só a seta para baixo? Mais chatinha. Aqui, a seta para baixo. Pronto. Então, como eu tinha dito, ah, está ótimo. Está me avançando agora? Me avançando? Está ótimo. Qualquer coisa, me avisa, tá? Se eu baixar o tom, se eu aumentar, primeiro ponto importante. Aqui, tá? Vejam, como eu já disse, eu vou estar mostrando aqui dados da pesquisa do antigo Ministério do Desenvolvimento Social. Essa pesquisa é de 2007 e publicada em 2008. Ela é uma pesquisa de âmbito nacional em que pese, ela não contemple quatro grandes cidades brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Porque tinham realizado, à época, pesquisas municipais mas esse número se somou, estávamos falando, à época, de aproximadamente 50 mil pessoas em situação de rua em 2008. Tudo estimado, tá, gente? A gente, até hoje, tem que fazer política pública bastante baseada em intuição, no governante local, ou, o que é pior, o que é pior, é o que a gente tem que ficar sempre atento, na moralidade vigente. é o que mais atravessa esse campo, né? A ideia de moralidade. Os dados vão ajudando a gente a pensar e refletir um pouco sobre isso. Eu vou me meter a alguns dados que eu avalio que são mais interessantes para a gente começar esse debate e que, de uma certa forma, se repetem em outras pesquisas. Na pesquisa do Rio de Janeiro, na pesquisa de São Paulo e na pesquisa do DF. Primeiro ponto, autodeclarado, tá? motivo de saída para a rua. 29.1, desavença familiar, alcoolismo, problema na relação com outras drogas, 35.5 e desemprego, 29.8. Em que pese haja um número maior de pessoas que declaram ter sido esse um dos motivos principais, eu posso pensar, eu posso inferir que eu tive uma desavença familiar, abusei de droga, e perdi o emprego, de que eu perdi o emprego, tive uma desavença familiar e abusei de droga. Eu posso ficar fazendo isso indefinidamente aqui, para chegar a que conclusão? Qualquer um que se arvore a dizer que sabe o motivo pelo qual alguém está em situação de rua, ou não é do ramo, ou é mal intencionado. É a primeira coisa que a gente tem que ter como horizonte. fenômenos complexos exige resposta complexa. Toda vez que a gente tentar tratar um fenômeno complexo com resposta simples, essa será, obviamente, a resposta errada. Sempre. Sempre. E, para a nossa sorte, a dor e a delícia de lidar com o ser humano, o ser humano é um desses fenômenos complexos. Então, qualquer, isso é bem importante que fique, qualquer tentativa de responder de maneira simplória um fenômeno complexo como é o fenômeno de estar em situação de rua é sempre uma resposta errada. Para qualquer tipo de evento complexo, entre eles, o fenômeno da situação de rua. Então, qualquer tipo de intervenção tem que necessariamente abranger diferentes campos da ação humana. Então, nós estamos falando de pensar cuidado, habitação, trabalho e renda, proteção social. O resultado principal. Que bom que alguém achou algum resultado. Talvez a gente chegue ao final do dia de amanhã sem achar exatamente o resultado. Mas, pelo menos, o celular. Eu estou conseguindo me expressar bem? De maneira clara? e alto o suficiente para os colegas no final. Se você puder passando, companheira. Um outro ponto importante da pesquisa, tá? Outro elemento importante para a gente refletir e tentar ao máximo qual é o objetivo com esses dados. Desmontar, desmontar senso comum e desmontar qualquer tipo de fantasia que simplifique ou que crie uma resposta única para a vida. Eu vou pedir para que vocês atentem para o número. 70,9 das pessoas em situação de rua exercem alguma atividade remunerada. 51,9 tem parente na cidade onde está em situação de rua. E 19% não consegue se alimentar com menos uma vez ao dia. O que esses números nos orientam da pesquisa? Isso é velho, tá? É velho. 2008. Trabalho não é um problema para a população em situação de rua. As madradoras na maioria têm alguma atividade remunerada. Temos várias questões em relação a isso. Qual é o uso que se faz do dinheiro? Como que o trabalho como um construtor de signos para um ser humano vem sendo trabalhado pelos nossos serviços? Eu vou estar sempre operando aqui no binômio trabalho e renda. São duas coisas diferentes. Agora o Rogério saiu, mas o Rogério junto comigo temos a alegria de trabalhar em uma experiência que talvez alguns de vocês aqui conheçam que é a revista Traços. Revista Traços vendido pela população em situação de rua. Agora, se tudo é certo, logo depois da eleição nós vamos fazer um grande evento para discutir a visibilidade da população na comemoração de sete anos visibilidade da população em situação de rua e a questão do trabalho e renda no evento na Fiocruz e queremos contar com vocês presentes nesse espaço também um evento de dois dias para exatamente fazer essa discussão de como é que o trabalho como algo que constitui sentido para as pessoas pode ser apropriado pelas equipes que trabalham com a população em situação de rua. então como é que a gente consegue disputar o tempo e a atenção das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade pela via do dinheiro no caso do Traços como é que isso acontece quando o sujeito vai para vender ele ganha inicialmente chegou para se apresentar para o trabalho ele quer trabalhar com aquilo ele vai ganhar um crachá quando ele ganha um crachá a gente já começa a discutir com ele o quanto que aquele crachá significa numa certa medida pertencimento a algo que é maior do que ele que é o pertencimento a uma equipe o pertencimento a uma intervenção na cultura que é o que a Traços pretende ele vai também receber um colete colete que tem aqui na parte de trás na barra de logo apoio da ONU da Fiocruz da UNB da Secretaria de Cultura do Distrito Federal da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal é uma outra construção de sentido para ele de que ele não está sozinho de que ele tem suporte institucional para circular pela cidade então a gente vai por a via do trabalho trazendo elementos para esse sujeito constituir sentido e pertencimento com a vida estou conseguindo os exemplos vão ajudando do que eu estou falando de como que a gente constrói uma agenda pública possibilidade de intervenção informada por evidência outra questão que a pesquisa nos traz mais da metade da população desse recorte de pesquisa a família mais atrapada do que a ajuda porque quase 52% tem familiar na cidade onde está em situação de rua então ou ele não procura ou a família não quer ver porque esse é um outro é um outro elemento que fica no nosso imaginário a volta para a família quando eu olho quem tem experiência sabe que é claro como eu venho do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro é uma cidade mais depauperada mas eu tenho certeza absoluta que todas as famílias de vocês aqui em Brasília são excelentes e não dão defeito no Rio dá muito defeito família aqui eu tenho certeza que todas funcionam que todas as famílias de todo mundo aqui sempre dão suporte e dão apoio para todo mundo então esse é um elemento importante porque se a gente colocar na nossa boca que a pessoa tem que de cara voltar para a família o que o dado me mostra eu perco mais da metade porque a pessoa vai dizer opa já vem mais um quem quer que eu volte para aquele espaço que só estragou a minha vida que nunca me deu suporte para nada ou que pode ter tido ações de violência bastante contundentes terceiro ponto alimentação se 19% não consegue se alimentar ao menos uma vez por dia 81% consegue alimentação também não é necessariamente um problema o horário da alimentação é um problema é a qualidade da alimentação é um problema é a regularidade da alimentação é um problema é mas só para a gente ir ajudando ou problematizando um certo imaginário a partir dos dados que a gente tem como a pesquisa que insisto é de 2008 e a gente precisa aproveitar mais esses dados se você puder passar dado que também vai mudar muito pouco então local de preferência onde a pessoa prefere dormir onde a pessoa prefere ficar percebo que em azul que é a rua é onde a maior parte das pessoas em situação de rua preferem ficar se eu juntar os 46.5 que preferem ficar na rua com os 9.7 que não saem ou não responder eu elevo isso ainda mais por que que isso acontece um tipo de procedimento que a gente vai tratar mais para o dia de amanhã serviços de altíssima exigência fizemos um experimento exótico com a residência na época que teve o abrigo da pandemia o abrigo no eram dois abrigos um na Ladião para 200 homens e um abrigo na autódromo Nelson Piquet e nós a época entramos com 30 residentes multiprofissionais residentes são profissionais de saúde já formados que vão fazer uma pós-graduação em serviço isso hoje na Fiocruz é obrigatório não pego o título sem passar por essa formação aquela altura entre setembro e novembro de 2020 era algo que era emergencial e aí nós começamos a fazer um experimento no abrigo do na autódromo Nelson Piquet quando a pessoa chegava sobre efeito de substância muito louco chegou virado no satanás a gente propôs um experimento insisto exótico que era muito próximo ao que a gente faz com as pessoas da nossa família quando tem um irmão meu um parente meu que chega bêbado em casa em geral coloca ele para fora não é? não eu mando ele entrar peço para comer alguma coisa eu tomo um banho gelado e vai descansar a gente fez a mesma proposição no abrigo em que pese fosse uma coisa exótica porque o procedimento é como é a altíssima exigência não pode namorar não pode fumar cigarro não pode chegar sobre efeito de droga não pode não pode não pode não pode eu prefiro para a rua baixar a exigência baixar a exigência significa que tudo é permitido de modo algum mas tem um aprendizado que a gente tem com a saúde mental que é bastante significativo se a gente não construir a regra do serviço junto com quem estará submetido a regra a regra terá baixíssima possibilidade de adesão toda vez que a regra for construída pelo trabalhador para cumprir uma agenda de proteção do trabalhador a chance da pessoa aderir é baixíssima e isso a gente aprendeu na saúde mental final dos anos 80 com um dispositivo bastante simples assembleia construir assembleias onde as pessoas falam sobre o que elas querem para aquele espaço já que elas vão usar então esse elemento é importante para a gente pensar de se a forma que a gente está organizando o serviço de alguma maneira se alinha com a necessidade da população que a gente atende e aí só para voltar ao caso só para fechar esse caso da residência a taxa de evasão do abrigo era de 5% do serviço de porta aberta foi só isso que promoveu essa taxa de evasão baixa não, claro que não as pessoas tinham medo mas um conjunto de tinham medo de pegar o covid naquela altura estávamos ali no momento que a gente achava que era dramático ficou dramático ainda depois dos 5 meses que a gente achou que tinha passado pelo pior naquele momento mas o fato é ter uma equipe de saúde e isso é uma ideia de intersecção ter uma equipe de saúde no nosso caso da Fiocruz de residente que dizia para a equipe de proteção social que estava no abrigo dizendo eu estou junto com você eu estou a seu lado e a gente vai ajudar aqui vamos nos apoiar para acolher a pessoa sobre efeito de substância para que ela se sinta acolhida reconhecida legitimada no seu sofrimento produzia invariavelmente quando a pessoa acordava depois de ter comido alguma coisa tomado um banho descansado ela acordava curiosamente não sei explicar isso mas ela acordava achando que podia confiar mais naquela equipe porque a equipe recebeu ele no momento que ele precisa na condição que ele precisa se eu condicionar a minha relação com ele a ele estar da maneira que eu espero que ele esteja eu perco a maior parte das pessoas insisto isso não significa que não tem regra isso não significa que não vai ter o que um professor da Unifesp chamado Roberto Chicanori vai chamar de contratualidade não significa que eu não vá fazendo pequenos contratos com ele mas contratos plausíveis contratos acordos que possam ter o mínimo de razoabilidade para serem cumpridos não contratos que sejam a partir da minha moral e da minha necessidade e do meu desejo incontrolável de que as pessoas sejam como eu gostaria que elas fossem posso pode avançar eu estou conseguindo me fazer claro não eu gostaria de perguntar claro não 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 eu gostaria de saber só se um mau exemplo para os outros não inferia nessa equação porque todos iriam olhar assim poxa eu posso chegar chapado aqui e de você acolhido vou tomar banho vou comer e tal beleza esse é o mau exemplo porque eu acho que você não deixou claro isso entendi essa experiência que estou descrevendo não a gente precisa fazer mais essa experiência eu só não sei se a gente chamaria isso de um mau exemplo mas sim de um exemplo de uma situação onde o sujeito chega precisando de um serviço essa que é a questão por isso que eu abri dizendo não sou legal não sou do bem não 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 gosto de população de situação de boa no sentido que eu não desejaria que ela estivesse aqui né então não tenho nenhum apreço por isso é digo isso para dizer em relação a sua pergunta as pessoas precisam ter direito e acesso ao que elas precisam no momento que elas precisam então se a pessoa precisa de um serviço de saúde ela em geral vai precisar disso no momento que ela está sem a saúde a não ser que a gente queira e muitos serviços querem isso para a nossa infelicidade que a pessoa procura o serviço de saúde com saúde mas isso em geral não acontece a pessoa procura o serviço de saúde quando não tem saúde então a gente precisa numa leitura mas não para de garantia de direito senão a gente fala de um direito abstrato aonde para ter acesso ao direito você precisa estar condicionado ao conjunto de regramentos insisto a questão que você colocou é bem importante que regras valem como que essa situação não descamba para uma situação aonde tudo vale isso a gente precisa manejar dentro e eu insisto quanto mais a gente estiver junto SUS SUA órgãos de garantia de direito para a gente poder construir junto esse tipo de experiência maior segurança nós vamos ter para poder fazer esse tipo de proposta que eu fiquei aqui brincando como uma estrutura como um método provocativo para chamar a atenção de vocês que eu estou chamando de exótico mas a gente precisa ter outras estratégias porque as que a gente usa a gente já sabe o resultado então eu estou tentando provocar aquilo que mais precisa povoar o nosso imaginário para que as nossas práticas possam ser um pouco diferentes do que são para tentar produzir outros efeitos eu não vou produzir efeito diferente com o mesmo método gente isso é basal com o mesmo método eu não produzo efeitos diferentes eu vou pedir para você passar um pouco mais pode passar mais um desses pode passar obrigado um outro ponto importante que eu acho que voltando a essa questão da agenda do que eu estou falando de agenda pública é bastante significativo que estejam no nosso horizonte como pessoas públicas que estão atuando com essa população que a gente inclua a dimensão da participação social para além do movimento nacional de população em situação de rua que é excelente tem que existir joia Rogério que eu tenho que apontar acho que ele está lá no final deve estar com outras agências é claro que os movimentos sociais todos são importantes mas fazer parte de alguma coisa é bastante significativo e no caso da população em situação de rua como a gente pode ver a esmagadora maioria não coloca no seu horizonte a sua participação política isso é algo importante para a gente fomentar porque isso ajuda a construir traço social pertencimento uma bandeira um certo pequeno futuro uma possibilidade de construir um projeto que seja por algumas semanas para frente para construir algum tipo de elemento que junte as pessoas por alguma luta comum por algum ponto comum de chegar pode passar por favor esse aqui já vou entrar tudo bem até aqui gente meu vocabulário está adequado tudo certo essa aqui é a pesquisa do Rio de Janeiro ela aconteceu no período final de 2020 pode passar depois eu vou para outros pontos um elemento importante vou destacando alguns vai estar pequenininho aqui vocês vão ter que confiar em mim vocês não vão conseguir só depois quando receberem a apresentação faixa etária vocês vão ver que isso não muda não muda nas outras pesquisas entre 18 e 49 anos nós temos mais de 50% da população o que chama a nossa atenção aqui pelo menos dois pontos população sexualmente ativa e população que é pronta para o mercado de trabalho e esse é um outro ponto o que eu espero quando eu falo mercado de trabalho só para a gente não esquecer hoje menos de 30% da população brasileira tem retaguarda previdenciária a esmagadora maioria da população brasileira hoje não tem emprego formal então o que que eu estou esperando quando eu penso para a pessoa que eu acompanho quando eu falo de trabalho o que que eu reconheço como trabalho para a gente não criar um certo imaginário que alguém vai sair isso é bem importante tá ninguém sai de fumar 10 pedras 15 pedras de crack num dia para virar empacotador do tático no outro a gente precisaria duvidar muito da nossa capacidade de prospecção para imaginar uma doideira dessa isso não tem par na realidade então quando a gente fala de trabalho a gente precisa mensurar exatamente o que que eu estou chamando de trabalho e aí me parece prudente relembrar uma experiência que foi a experiência do de braços abertos em São Paulo que estabeleceu no início do seu ciclo né três eixos trabalho habitação e assistência assistência de uma maneira geral não assistência social né um trabalho à época né documento de 2013 era trabalho de variação de rua 500 reais por 4 horas de trabalho na limpeza urbana desses 500 reais 100 reais ficavam para pagar o quarto do hotel que era um programa casado a prefeitura de São Paulo à época contratou fechou alguns hotéis de centro de cidade deu uma garibada deu uma caiada na parede para dar uma melhorada na aparência e colocou as pessoas para terem um quarto que custava 100 reais desses 500 e elas eram acompanhadas pelas equipes da assistência social e da saúde como terceiro eixo então a ideia do trabalho acontecia numa medida de 4 horas por semana perdão de 4 horas por dia para que a pessoa pudesse ir reconstruindo uma relação com o que a gente chama de trabalho que a gente pensar que alguém vai dar um salto desse se a gente passar para 10 segundos para pensar na nossa própria vida quem é que estaria disponível para fazer um salto desse talvez a gente não tire um nessa sala porque é uma mudança não significativa então a gente precisa mensurar o que a gente quer fazer com isso mais um por favor vou gerar bastante em torno da coisa do trabalho depois quando eu vou usar a metodologia da saturação quando eu achar que já foi demais eu vou parar de falar porque as pesquisas vão se repetir trabalho é algo que vai aparecer o tempo todo aqui em cima o tempo todo mas insisto precisamos entender o que eu estou chamando de trabalho para quem eu vou dar trabalho já sabemos que nós estamos falando sobretudo quando eu falo de população de rua de uma de um prolongamento que a gente tem do processo histórico perverso que a gente escolheu ter de escravizar pessoas e de negar acesso por séculos a maior fração da população brasileira então isso vai se reproduzir na população privada de liberdade vai se reproduzir na população de situação de rua então eu trabalho em vários lugares mas enfim com supervisão de estágio em psicologia para o instituto inclusão instituto tocar e para casa de ismael os jovens e adolescentes saem da casa de ismael e vão para o instituto inclusão vão para o instituto tocar porque é o ciclo que está colocado para eles infelizmente é um ciclo perverso que a gente colocou porque a gente precisa entender como é que a gente intervém nesse a gente quase fez uma linha de montagem as pessoas não conseguem sair desse circuito insisto porque talvez as nossas respostas e perguntas ainda sejam as mesmas a gente está insistindo em métodos que parecem que não funcionam há muito tempo então quando a gente olha motivo pesquisa do Rio de Janeiro motivo para de Porto Arrua no período da pandemia perda de trabalho 34.2 perda de moradia 19 e perda de renda 11% um outro ponto importante que vai aparecer também na pesquisa do DF há quanto tempo você está em situação de rua eu enquanto fui psicólogo e estava no Rio de Janeiro só tinha atendido gente com mais de 10 anos até a pandemia o mais comum pegar meu bairro de centralidade de trabalho Marechal Hermes zona norte do Rio de Janeiro eu atendi pessoas com neto com 3 gerações na rua onde tem o teatro Armando Gonzaga que é um curiosamente Marechal Hermes é o único bairro no Rio de Janeiro que foi tal qual Brasília construído tudo planejado então tem escola suficiente por número de casas tem hospital tem unidade básica tem teatro tem biblioteca tem tudo lá em torno de um teatro já está Armando Gonzaga tinha em torno de 30, 40 pessoas todo dia que ficam em torno desse teatro até hoje então eu estava acostumado a lidar com pessoas que estão na rua há mais de 10 anos até a pandemia que a gente mais tinha o que a pandemia trouxe pelo menos isso não muda também no GDF um terço da população que está em situação de rua hoje tem menos de um ano em situação de rua o que significa que está mais propenso a aderir as ofertas que a gente tem mesmo essas duras que a gente tem de acolhimento por exemplo que são muito duras então a gente não vai esquecer percebe o que eu estou falando eu não vou esquecer quem está na rua há mais tempo mas eu preciso ter uma outra forma de abordar e outras ofertas para quem está na rua há mais tempo porque esse já sabe que não quer o abrigo esse já sabe que não quer o trabalho com a assistência social ele já sabe um monte de coisa que ele não quer quem está há menos tempo não construiu um repertório para estar na rua ele estranha ele não naturaliza o que quem está há mais tempo naturalizou por estar em situação de rua então eu vou precisar ter estratégias diferentes e ser mais ágil aqui para evitar que essa pessoa fique muito tempo e comece a saber como consegue alimentação como consegue se proteger como consegue construir uma certa relação de laço social com a rua porque a rua claro como qualquer espaço estabelece laço social para a gente poder ter trabalhos diferentes insisto não é para abandonar ninguém ao contrário é para tentar construir estratégias que abordem situações diferentes situações diferentes e estratégias diferentes mais um por favor o outro elemento importante para a agenda pública tá é não perdão vai mais um me confundir aqui depois eu volto naquele é quando você procura atendimento médico aonde você procura um dado importante né um terço da população estava domiciliado antes da pandemia então para a maior parte das pessoas 32.45 a clínica da família no Rio de Janeiro a unidade básica de saúde assim como aqui se chama clínica da família procurava o lugar que era referência dele quando ele estava domiciliado o consultório na rua é procurado por 1.2% da população em situação de rua no Rio de Janeiro que está em situação de rua e significa que eu preciso ainda no caso do Rio de Janeiro e diria que é igual aqui a gente vai ver números semelhantes a gente precisa ainda construir um espaço de legitimidade para as ofertas públicas para a gente não criar confusões todo mundo está me acompanhando então o serviço que é específico para a população em situação de rua não é reconhecido porque um terço da população no caso do Rio de Janeiro ainda não se reconhece como em situação de rua para quem teve a chance de ir nos últimos tempos ao Rio de Janeiro as pessoas tem barraca na rua eles botam barraca quem sai ali da Lapa e entra para a Glória faz aquela curva ali depois dos Arcos da Lapa é a rua impura de barraca porque algum grau ainda de privacidade o sujeito coloca para se preservar pode avançar por favor e também não sabe que ela pode ser atendida que a gente chama de UBS que seria essa clínica da família perfeitamente porque algumas unidades tem uma equipe que atende no consultório da rua mas não são em todas e aí essa população tem a única chance de ser atendida porque ela não tem sim sim mas ela tem medo de procurar porque quando chega ela não é cá a gente vai precisar falar muito do CAPS porque o CAPS é um espaço muito importante para nós é muito caro para a rede de atenção psicossocial é e que a gente vai ter que usá-lo talvez melhor porque a gente hipertrofia a equipe do CAPS com questões casos situações que nem de longe eram para o CAPS e a gente cria um imaginário que o sujeito que está no CAPS que o profissional que está no CAPS tem um super poder de criar vínculo instantâneo e tudo que a gente faz nos nossos trabalhos é baseado em vínculo vínculo precisa de tempo tempo é para a equipe que está no território o tempo todo então a gente imagina que vai chamar alguém do CAPS que vai aparecer a pessoa do CAPS e naquele instante ela vai conseguir dar um contorno para aquilo isso não é justo nem com o CAPS mas sobretudo não é justo com a população que não vai ter o serviço adequado porque insisto vou repetir o número esse número nunca mudou no fenômeno humano de 2 a 3% da população humana tem problema de psicose rompeu com a realidade rompeu com a realidade e de 10 a 12% de humanos que usam drogas não são 10 ou 15% de humanos que tem problema com alquidrogas sempre lembrando que essa terminologia ela é uma terminologia política nós dizemos álcool e outras drogas para passar aquele marcador verde no álcool por quê? dos humanos que tem problema com droga 70% tem problema com álcool álcool é o nosso problema principal nunca mudou no planeta Terra né? as pesquisas vão mostrar quem tem problema com crack não chega a 3% da população que tem problema com droga não chega a 3% a gente precisa estar bastante bem informado para entender o que é uma agenda pública a nossa agenda pública precisa ser com álcool que a gente cada vez inicia os humanos mais cedo no uso dessa substância né? se você vai fazer uma festa de aniversário de um ano pode ser que o aniversário a gente não beba no seu primeiro aniversário mas se você não tiver ou não tiver a festa regada a álcool no aniversário de um ano ou vão sair da festa dizendo qualquer coisa sobre você e da sua situação econômica você agora virou religioso ou estava duro vai fazer festa duro pra que foi? duro você faz festa como é que não bota álcool? então a gente cria vários marcadores e isso não muda e aí eu quero voltar ao número dos humanos que tem problema porque a maior parte de nós vira com droga de uma maneira relativamente tranquila né? ninguém termina uma sexta-feira dizendo porra essa semana foi demais vou tomar 10 vamos agora tomar leite ou soja sem sabor sem sabor morango morango é plantela eu vou tomar leite de soja de soja sabor soja ninguém faz isso todo mundo coloca no horizonte que depois de uma semana difícil ninguém precisa revelar a idade aqui, tá bom? mas na minha época tô com 51 então na minha época diz assim tá duro? trono em dreia ninguém precisa rir só diz que viu no video show viu no youtube então a gente vai associando um monte de coisa a álcool e quando eu vou pensar o número de humanos que tem problema com droga eu falo entre 10 e 12% então no frigir dos ovos eu deveria ter mais CAPS AB do que CAPS modalidade 2 porque eu tenho mais pessoas com problema na relação com álcool e outras drogas do que pessoas na relação com a psicose numéricamente numéricamente por favor depois eu já vou passar pode falar já tô indo pra ele boa tarde eu me chamo Baiane e trabalho já tem um tempo com pessoa em situação de rua né? 14 anos e aí assim quando eu observo de CREAS em CRAS centro POP e agora na central de vagas de acolhimento eu fico eu refleto muito sobre a questão de álcool e droga porque assim quando eu olho para os nossos casos a complexidade disso para ter levado para a situação de rua permanência na situação de rua é alarmante com a pandemia e aí quando você fala dos casos de psicólogo pintura com a realidade a gente tem sentido assim as pessoas com o uso já tinha questão de ruptura com a realidade o álcool e a droga veio de uma maneira mais severa e os casos se tornaram ainda mais complexos são casos que a gente não consegue na modalidade que a gente tem hoje no DOF de acolhimento uma permanência deles no acolhimento essa pessoa ela não conseguiu conviver aí naquele meio da família nem na sociedade como que eu coloco uma pessoa para conviver com 25 a 50 anos diariamente numa casa de convivência numa casa cheia de regras numa casa com uma dinâmica de horário de entrada e saída de regras de convivência de espaço para comer de espaço para dormir então quando eu vejo uma casa e vejo eles dormindo no chão tipo assim a gente deu lá a beliche para a cama tudo direitinho em sol e aí eu chego na casa e ele está dormindo com o cobertor no chão porque ele não tem convívio de dormir naquela cama isso me traz muitas outras percepções porque ele vai para o banheiro da unidade e faz uso da bebida escondida e aí quando é a noite ele agride os funcionários da instituição me traz também outra dinâmica mas os casos do transtorno ainda me deixam com a percepção de que a gente tem que avançar muito nas residências terapêuticas da saúde e de uma conversa de saúde e assistência muito perto porque essas pessoas tem famílias também então tem uma parte que a assistência tem que dar conta isso é inegável por mim os cregas tem um papel fundamental para a articulação com os CAPES quando eu olho para Brasília com cinco equipes de consultório na rua e que a gente vai ampliar para oito ainda tem muito pouco diante da realidade eu acho que a gente tem uma questão da pandemia que a gente precisa discutir a complexidade disso hoje de quem pede acolhimento é muito desafiador não só para o alfibroga mas as psicoses mas a complexidade das famílias que eu vejo em situação de um outro pedindo acolhimento hoje eu cheguei aqui com os colegas aqui pede eu fiz um estudo de caso que eu estou com alguns casos que eu fico pensando assim eu vejo uma idosa com quatro filhos adultos me pedindo acolhimento e que eu não tenho essa modalidade para libertar é um desafio quando eu vejo uma idosa que com a pandemia um filho com deficiência e ela quer ir para o alfibroga junto com aquele filho com deficiência é um desafio mas quando eu vejo as famílias falando eu quero ir para o alfibroga para o filho que tem tristão severo é uma outra modalidade é como pensar nisso tudo assim e dúvidas muito interessantes que a gente que são fazem parte do dia a dia de vocês claro não vou exatamente responder mas vou trazer alguns pontos um deles eu já trouxe mas é ótimo poder te ouvir e discutir ele a partir da sua intervenção de fato a nossa qualidade de resposta ainda é muito curta para a complexidade que a gente tem a gente quer encaixar todo mundo no mesmo tipo de forma mas quero quero fazer juros poucos poucos instrumentos eu sou do SUS tá grosso modo mas poucos instrumentos são tão sofisticados e tão de vanguarda quanto algumas produções dos SUS em especial quando vai falar da estatificação dos serviços da tipificação dos serviços sócio-assistenciais e da forma como por exemplo os centros pop deveriam funcionar como grandes centros de convivência como grandes espaços de conviver mas ainda é bastante comum vocês sabem disso melhor do que eu que tenham vários serviços da rede sócio-assistencial que avaliam que a sua missão é encaminhar eu dou supervisão gente há uns 10 anos eu escuto isso a 3 por 2 a minha tarefa é encaminhar quando a ideia do convívio do estar junto de produzir algum laço a partir do serviço é absolutamente subtraído do fazer de algum serviço a gente constrói muita relação objetal vou falar disso para voltar a um primeiro ponto é você ressaltou a questão da da tomara que decerta esse negócio do zíper tomara que eu não sei que estou estou torcendo aqui por nós estou torcendo eu estou aqui falando com ela eu sei que você chamou a atenção bastante para a questão do sofrimento que nós vamos chamar na saúde de grave severo e persistente que eu vou para simplificar a nossa conversa chamar de psicose vamos procurar a realidade o sujeito não consegue dividir o laço social da mesma maneira que todos nós ele olha ele lê o mundo ele o sujeito de maneira diferente mas eu quero dar um passo atrás que eu acho que pode nos ajudar a pensar um pouco sobre isso quando a gente fala de qualquer tipo de cuidado atenção proteção social para quem tem problema na relação com o álcool e outras drogas olhem a escolha que eu resolvi fazer pessoa que tem problema na relação com o álcool e outras drogas o problema não é a pessoa e o problema não é álcool e drogas o problema é a relação que alguns estabelecem esse é o meu objeto de trabalho se o meu objeto de trabalho é a relação que a pessoa tem com o álcool e outras drogas é importante que eu crie estratégias inclusive para poder tratar de alguém que tem esse problema sem falar de álcool e drogas ampliando a possibilidade do sujeito estabelecer outras relações tem um autor que eu uso bastante para mim no consumo próprio que se chama Gilles Deleuze em Deleuze tem uma fórmula a fórmula é a seguinte qualquer entrada vale a pena se ela oferece mais de uma saída vou repetir qualquer entrada vale a pena se ela oferece mais de uma saída quando que a droga é um problema quando a entrada a droga se liga única e exclusivamente com a saída a droga se a entrada a droga se liga com droga com trabalho com sexualidade com renda com acesso a cultura que é o que acontece com a maior parte de nós você vai a um show vai assistir um espetáculo de música e tomar uma cerveja toma um copo de cerveja aquilo uma entrada estabelece relação com o par que está ao lado ou o par que você quer arrumar porque ajuda talvez para algumas pessoas a ficarem mais suscetíveis a tentar encontrar um outro par te conecta com a música te conecta com os amigos que estão ali então o número de conexões que a gente vai produzir com a pessoa para além da droga precisa ser visto por nós com mais cuidado o que eu estou querendo dizer para cuidar de alguém que tem problema com droga eu posso jamais falar de droga deixa eu só fechar a ideia Rogério que eu já passo para você para ser muito preciso tá muito preciso boa parte do trabalho dos serviços precisa ser em aumentar o número de conexões que o sujeito tem na vida então eu vou estar cuidando do problema com droga quando eu falo quando eu trabalho com o sujeito a relação dele com a família com os amigos com a cultura com o trabalho e renda com outras dimensões da vida do sujeito que em geral perderam espaço por conta da relação com o óculos com outras drogas então isso vai e aí vejam gente também vou falar do Rio de Janeiro que é a cidade que eu nasci fiquei lá há 41 anos então de lá eu conheço aqui eu sei que isso não acontece assim se eu não dar a entrada droga para a entrada casamento no Rio de Janeiro alguns casamentos só dão como saída casamento de novo a pessoa se casa e o parceiro ou a parceira vai querer que a pessoa esteja o tempo todo referido a ele ou a ela aqui não no Rio de Janeiro isso acontece aí muitas vezes o casamento significa muitas vezes o casamento significa perder contato com os amigos não fazer aquela pobre doação que você gostaria não frequentar só no Rio de Janeiro aqui não vocês estão entendendo como a forma não é para a droga droga o objeto droga é absolutamente irrelevante lei merte lei merte o que produz diferença é o que a gente faz na relação que o sujeito tem com a droga Rogério você vai ter que se aproximar porque está gravando você vai aparecer na televisão meu nome é Rogério acho que a maioria me conhece sou do Instituto da Arma Rua e eu trabalho com o parceiro eu vim aqui eu escutei sua fala e quero acrescentar algumas coisas que vêm para o debate porque eu agradeço muito a participação de muita gente que está aqui casa de passagem com o lugar de terapêutica e eu ainda estou conversando com algumas pessoas que eu quero ainda defender porque hoje a gente que trabalha com a população de voo tem que usar com o lugar de terapêutica com as casas de passagem a maior dificuldade que nós temos com essas pessoas dentro dessas casas chama crack a gente não pode não surgir dessa realidade qualquer projeto que a gente vai fazer hoje se a gente não trabalhar o enfrentamento do crack o crack destrói qualquer projeto qualquer projeto eu falo isso para vocês que eu tenho um projeto conheci com a própria infelizmente tive que ir para a outra porque quando essa própria recebe os seus benefícios que é direito esses benefícios são usados para quê então a gente ainda precisa entrar nesse debate para o crack o crack ele tem destruído qualquer projeto e como que a gente se trabalha nisso porque quando eu vejo as pesquisas e assim eu quero que ele me recabeça como que o fator risco maior o crack não está lá e sim não está muito embaixo sendo que a gente que trabalha com a própria rua casas de passagem que estão aqui qual é a maior dificuldade que vocês têm com a recolhida dentro da casa de passagem é água é droga e só é droga não é crack quando eu estou falando de droga eu quero deixar brincar eu estou falando um crack então qual que é a maior dificuldade que vocês têm e é bom vocês estarem aqui e eu quero que vocês trabalhem muito com uma sala de maçã de maçã de maçã de maçã de maçã de maçã e que a gente trabalhe isso aqui presente porque eu não lembro que vocês estão vivendo isso as pessoas não conseguem ficar dentro de uma casa de acolhimento qual é o motivo? entendeu? se não há um espaço para a gente discutir a gente não essa questão que o Rogério traz é bem importante e aí eu vou falar sempre eu vou sempre focar em modelo em modelagem qualquer tipo de modelagem de trabalho que restringe ao sujeito nas suas relações vai ter mais dificuldade de lograr isso o que eu quero dizer para a gente pensar a relação com o crack de fato Rogério quando a gente olha para a pesquisa do DF por exemplo não é o álcool é o cigarro e o álcool o crack vai aparecer mas o cigarro e o álcool são os que mais vão aparecer o álcool sobretudo o cigarro também é uma droga mas ele tem talvez das drogas com maior capacidade de adesão de sua capacidade viciante mas o álcool é o que mais aparece porque em geral o álcool ele é conjugado com outras ele é conjugado com outras e aí Rogério eu queria trazer o elemento que você trouxe para a gente pensar no modelo os modelos que a gente conhece nacional e internacionalmente que tem uma maior possibilidade de prolongar a qualidade de vida do sujeito serão modelos que de alguma maneira incorporam a possibilidade do sujeito manter alguma relação com a droga é a possibilidade do sujeito ter ainda alguma relação com a droga os modelos os modelos que são baseados numa relação aonde nenhuma relação com a droga é possível o que a gente vai ter nacional e internacionalmente é em torno de 7% porque o resultado é qual é o resultado efetivo estou falando de modelo tá gente é modelo qual é o objetivo de um modelo de tratamento aonde não é possível nenhuma relação com droga o sujeito não ter essa relação de 10 que entram só de 100 que entram 7 chegam a esse final conseguem sustentar esse processo sustentar esse processo eu sabia que a gente ia falar muito de droga mas tudo bem a gente sustenta isso também porque é importante quando a gente pensa essa relação uma palavra que em geral é muito presente no nosso vocabulário é o re da re caída quando a gente usa esse tipo de terminologia se eu estou com alguém acompanhando alguém e essa pessoa por qualquer intervenção tem a partir do atendimento do serviço a possibilidade de ficar ou de reduzir o uso ou mesmo de interromper o uso do crack por um mês ou por dois e eu tenho um ou dois meses para trabalhar com esse sujeito outras coisas na vida dele outras dimensões outros interesses da vida dele que não só a relação com a droga e esse sujeito depois de dois meses usa a droga de novo quando eu uso a palavra re caída eu estou dizendo que o meu trabalho não serviu de nada porque eu estou dizendo que ele voltou para o mesmo lugar ninguém volta para o mesmo lugar se o sujeito conseguiu ficar um dois três meses eu não quero saber se ele não tem relação com o crack ou com droga eu estou interessado com o que mais ele tem relação eu estou conseguindo ser claro pragmático meu interesse é com o que mais essa pessoa tem relação por quê? porque quando eu voltar a ter relação com o crack eu tenho alguma outra coisa para trabalhar que não só o crack porque ele teve ele ou ela ele o sujeito teve outras experiências na vida de ter relação com alguma coisa e não só com aquela substância estou conseguindo desenvolver o raciocínio da maneira como a gente encaminhou a partir do Rogério e aí qualquer modelo de tratamento que não tenha comunicação com o lado de fora é sempre um modelo mais difícil porque se a gente vai intervir em alguma coisa quando a gente fala de intervenção em droga é sempre uma intervenção na cultura é nunca intervenção no sujeito então para falar de álcool e drogas a gente vai precisar falar da propaganda a gente vai precisar falar das formas e do jeito de socialização e não só do indivíduo que tem uma relação mais destrutiva com a droga quando for o cais eu estou ajudando vocês mesmo eles só não sabem como eles só não sabem como mas você está ajudando como fazer isso a primeira coisa a primeira coisa desloca a sua agenda a sua pergunta o seu processo de trabalho de uma substância desloca e coloca no centro do seu processo de trabalho uma pessoa eu vou reforçar eu vou reforçar uma relação a partir das minhas perguntas por exemplo de uma anonimese na hora do sujeito entrar no serviço se as minhas perguntas são todas direcionadas para como que a droga interfere na sua vida esse será o resultado como a droga interfere na minha vida se as minhas perguntas são como é a sua vida e mesmo para o sujeito porque ele aprendeu porque veja aqui o sujeito aprende a responder o que a gente ensinou com as nossas perguntas a gente já ensinou para todo mundo que ele tem que dizer para a gente que quer parar de usar droga que quer mudar de vida ele nunca pensou no assunto mas ele sabe que quando ele se trata com um psicólogo com um assistente social ele tem que dizer meu sujeito eu sempre pensei nunca pensou no assunto quero mudar de vida nunca não ocupou dez minutos da vida dele mas ele sabe que é o que eu quero ouvir a primeira coisa no como a gente precisa deslocar o nosso lugar o nosso lugar está viciado também o nosso lugar está atrelado ao crack o nosso lugar está atrelado à droga a gente aprendeu a tratar de droga e não tratar pessoas e parece que esse modelo de tratar droga na experiência de vocês claro está dando certo só diminui o número de pessoas que tem problema com droga a gente precisa esse como a gente vai construir companheiro mas a gente primeira coisa a primeira coisa tira a droga do eixo central ela é só uma substância se eu não tenho mais nada se eu se eu não tenho escolaridade se tudo o que eu faço na minha vida é invisibilizado não só para a população em situação de rua não que é claro que esse problema não é só para a população em situação de rua é óbvio gente eu moro no cruzeiro velho não é um lugar de vulnerabilidade mas isso está na minha rua claro na rua de vocês também no vizinho na família então se a gente não conseguir de alguma maneira começar a fazer perguntas diferentes a resposta vai ser sempre a mesma quero parar de desadrói quero voltar para minha família não quero o pai é horroroso a vida dele com o pai com a mãe ele detesta aquela família mas ele sabe que a gente vai querer acreditar que a família é um eixo central e que a família de todo mundo funciona as do Rio de Janeiro não as daqui funciona até que ponto a gente tem que ter discussão também é porque você está falando de garantia de direito ok mas até que ponto ele quer sair da rua por que isso incomoda a gente na nossa caixinha entende porque tirando a garantia de direito eu vejo que o outro na comunidade ela se incomoda mais do que a própria pessoa e aí vem a analogia com o logo e a gente está falando em relação não sei se deu para entender é só um comentário em relação às nossas pesquisas quando a gente fala deu o índice em relação ao cá que deu pouco em relação ao cocaína a experiência com papel não é assim a verdade só aparece quando a confiança e o vínculo se estabelecem os primeiros atendimentos quando pensam em situação de rua é de estrelho e desconfiança e aí assim tem histórias que aparecem no início dos atendimentos que ao longo do acompanhamento elas não vão se efetivando ou eles contam a versão oficial eu já ouvi de usuário isso assim agora eu confio em você eu vou te dizer a verdade isso depois de 4 5 meses um ano de acompanhamento então quando as pesquisas elas vão para a rua e te fazem uma pergunta em relação ao crack assim eu posso falar que eu fumo eu só não contei o que era entendeu assim eu chamo muito atenção disso para os usuários que frequentam centros pop assim né e quando você falou do espaço de convivência também trouxe uma reflexão muito grande uma das coisas que os nossos usuários mais reclamaram no tempo da pandemia era de não poder conviver dentro do centro pop por causa dos recortes sanitários então eles sentiam falta das festas eles sentiam falta da convivência da banda do cine pop então as coisas que eles vão falar a gente quer voltar a assistir séries do cine pop isso também é um dado muito importante né que é a cidade de convivência só para complementar eu trabalhei no centro pop mais de sete anos e como gerente dois e um e pouco é só assim ela era gerente tipo isso tem uns três aqui então então como eu fiz também uma pesquisa com pessoas em situação de rua na hora então eu falo primeiro né deixa de querer saber já o resultado imagina né então é algo simples mas meu primeiro ponto de partida é sair do que eu acho né dos governos então a gente fala muito em situação de rua mas até que ponto né isso em forma do quinto infraestrutura diversidades e que não estou falando tirando a ponte não é o meu direto então que incomoda os erros incomodam diferente né aquela cultura enfim que dá isso que eu estou trazendo também e na época que eu estava né que eu estava mas o ponte eu vejo como importante as ações comunitárias é convivência e o ponte é para quem quer né sair enfim ter outras estratégias de superação mas também para quem quer estar como espaço de higiene de alimentação o banheiro convivência entende então assim não sei eu vejo que pelo menos para mim né a experiência mudou um pouco nessa questão de só sair mas também quem quer estar eu quero pegar esses dois pontos que vocês trouxeram pelo grau da moralidade e do impacto que tem em nós tá é é possível que tenha acontecido com vocês uma coisa que é acontecia muito comigo doutor cuida daquele pessoal ali porque aquele pessoal está no crack eu só estou bebendo álcool tem um mundo de barrigudinha daquele botijão de meio litro um mundo de barrigudinha quando eu chegava na praça um monte cuida daquele ali porque aquele tem problema porque aquele está usando droga então essa moralidade eu vou pra onde que a moralidade impacta em nós não há coisa mais frustrante do que o tipo de trabalho que a gente se propôs a fazer por que que é frustrante porque ele impacta no que a gente gostaria que as pessoas fossem e aí não raro a gente vai ter essa ideia de que está enxugando gelo de o que que eu estou fazendo aqui e aí o que que eu escutava no centro pop mas aí nós montamos uma biblioteca botamos uma televisão não tinha série na época não existia essa ideia série era barrado no baile era o que tinha esse série aos sábados então tinha lá uma biblioteca tinha um espaço para as pessoas conviverem e aí os colegas da equipe diziam assim mas ele vem aqui só para ficar aqui e não quer fazer mais nada ele não quer sair já falei do abrigo para ele ele não quer ir para o abrigo e isso nos maltrata por dentro por mais que muitos de nós possamos dizer que não está tudo bacana deixa eu ficar aqui mas rapidamente a gente olha porque a gente também é absorvido por essa lógica neoliberal de que a gente tem que estar produzindo e às vezes produzida faz ele de um lugar para o outro vai para o cápsio vai para o cidadão vai para o cidadão e o neoliberalismo pega a gente por dentro aqui porque eu quero que ele produza movimento para ele não para mim eu quero que ele produza para mim eu quero que ele lide com a minha dificuldade de olhar para uma existência que pode escolher escolhas muitíssimo diferentes da minha eu vou concordar com todas as escolhas de óbvio que não não estou dizendo isso mas de alguma maneira a gente conseguir suportar algumas coisas eu vou só pedir para que você venha mais para frente para para a gente poder te ouvir então eu estou conseguindo me fazer claro do quanto que essa moralidade que aparece na questão de o que que eu digo por que que eu por que que eu não tenho vergonha de dizer algo por que que eu não tenho vergonha de dizer cigarro então tem essa moralidade ela é muito presente na nossa na nossa no nosso fazer gata eu não vou precisar do microfone está gravando ai gente já falo para o natureza meu microfone você vê que eu estou me adaptando né Aurea gente tem um vídeo com esse aqui algumas pessoas vão lançar da cabeça esse negócio eu chamo o Jô eu sou uma mulher moradora de rua né e está até pegando essa brecha né da moralidade da falsa moralidade ah não é sério vocês escutam melhor seu microfone porque ele com o microfone eu não estou escutando ele lá no fundo gente arrasou é a gente pensar muito nisso nós quando nos colocamos em situação de rua adorei o moço muito obrigada é fiz as minhas esses dias atravessi gente essa próxima moralidade que nos contamina que nos faz permanecer em rua né a gente a gente é exatamente a gente é intoxicado né pela sociedade a gente é contaminado e é a gente é rotulado a gente cada sendo aquilo que a sociedade quer que a gente seja né seja aquele aquela pessoa que não tem condições de retornar né que não tem condições de trabalhar que é um bicho que rouba que mata que faz um monte de coisa vou na mãe vou na mãe mas é isso gente a gente tem que passar a gente passou anos sendo rotulado anos dizendo que a gente não vale nada né o nosso companheiro Bardo coloca muita questão do crack em cima e porque que as pessoas não querem falar do crack na pesquisa olha os rótulos que pesa em cima disso né a gente vê assim hoje a gente vê que quantas pessoas gente né precisa estar com uma pedrinha de crack pra aquele espaço legalmente ser rotulado como uma crackolante isso acaba com a gente isso justifica uma porrada de violência vou devagar um monte de violência contra a gente a crackolante quem mora na crackolante merece ser estrupado violentado né espancado queimado a gente merece passar por um monte de coisa mas ninguém vai rotular o abençoado do álcool né quantas pessoas bebendo próximo à distribuidora pra que eles façam esse chamado de álcool não é conveniente pra sociedade rotular essa droga que tanto mata vamos voltar a droga que justifica a violência e o extermínio de alguns corpos porque que a gente não consegue ficar dentro de uma casa de passagem gente porque dentro de uma casa de passagem a gente tá trancado com um monte de pessoas só falando sobre coisas ruins sobre tristeza sobre o quanto a nossa vida foi fracassada né e a maioria das vezes quando a gente vai pra dentro de uma casa de passagem é pra fugir de uma violência é pra dar uma descansada no nosso corpo porque que a rua é mais prazerosa a rua não é prazerosa por causa das drogas entendeu é o poder que a gente tem nas ruas o reconhecimento que a gente tem nas ruas entendeu a visibilidade que a gente tem nas ruas o valor que a gente tem dentro daquela comunidade que a gente vive por que que tirar uma pessoa da rua e colocar dentro de um aluguel né ou botar dentro de um tratamento dentro de um cápsulo não tá dando certo que é o que a companheira tá chugando gelo a gente não se conversa a galera quer pegar uma pessoa que tá sua vida inteira sendo contaminada sem essa pessoa primeiro passar por uma desintoxicação social ah é isso aquela pessoa tem que ser empoderada aos pouquinhos né tem que ser aquela pessoa ela merece ser ser vista aos pouquinhos muita coisa foi tirada dessa pessoa o direito de viver a gente faz um uso compulsivo de várias substâncias é com o intuito de morrer gente é de tanta gente a gente quer morrer mas não o valor da droga é muito maior para as discussões de pra curva o que que a gente quando vê uma menção e a fatada olha a dor que tá perdendo é é um abençoado de um papel fazendo perguntas sobre as nossas vidas a gente fala exatamente o que vocês querem ouvir caralho nunca me enxergaram querem me enxergar durante 3, 3 meses a gente tá cansado disso a gente da rua a gente tá mais esperto né a gente tá cansada de ser usado enquanto instrumento apenas de pesquisa e ali mesmo a gente tem que ficar na rua eu tenho o companheiro que cuida de mim eu tenho eu tenho tudo na rua me tirar sem cuidar da minha saúde me botar dentro de uma casa onde eu continuarei sendo rotulada e pior e pior humilhada mais ainda porque ah é uma pessoa em situação de rua cuidado desligar a água cuidado ficar sendo vigiada tirar eu do meu convívio daquele lugar onde eu tinha visibilidade é muito doentio né o trabalho é isso redução de danos gente as pessoas ela veio com a política de saúde de cuidado as pessoas acabou confundindo muita redução de danos ah com o uso da droga substituindo droga pela outra e não é redução de danos é dizer que a droga não vai te matar e você não precisa fazer esse uso compulsivo você não vai a droga não vai te matar e realmente ela não mata que mata mesmo um monte de coisas que acontecem ao redor daquela pessoa que está fazendo o uso da droga por quê? porque deve poder muito forte muito forte deve para essa substância sabe e não é isso ela não tem esse poder eu moro na roda desde meus 10 anos de idade até hoje eu sou uma mulher usuária de droga ai é isso gente a gente tem que começar a entender né porque que aqueles ambientes é você cuidei da sua aludida aquela pessoa ela fez uma desintoxicação ela está ótima está toda massa vai para a rua ela vai para a rua de novo né então é isso eu falei para caralho muito doida toma aí que é nóis Obrigada. A equipe, quando começou a fazer grupo com mulheres em situação de rua, fazia grupo de uma hora, atividade em grupo. A gente demorou até botar a cabeça para dar uma pensada para alguns instantes, para imediatamente chegar à conclusão que eu não posso ter uma intervenção de uma hora para alguém que está em uma condição onde 15 minutos muda todo o sentido da vida da pessoa. Então, as intervenções, indo um pouco nas coisas, como a gente faz, como é que a gente vai mudando alguns métodos, estava pensando no quanto que a frustrância, a pessoa não fica, não quer, ainda mais no meu campo, porque eu tenho, por isso que eu prefiro, porque durante 10 anos eu me chamei sanitarista, para evitar me chamar psicólogo, porque eu fiquei com muita vergonha. É, mas aí, de vez em quando, e a psicologia tem, inclusive, termos interessantíssimos. Diz que a pessoa está resistente, o termo mais legal que eu gosto. A pessoa está refratária, até refratária não é aquele negócio de fazer lasanha. Refratária, a pessoa está resistindo a um tratamento que eu estou propondo para alguém que está em situação de rua, em alta vulnerabilidade, que precisa ganhar vida o tempo todo na correria, que ela fique uma hora parada para fazer uma atividade em grupo. Então, alguns métodos não vão funcionar se a gente continuar insistindo neles. Vamos fazer o nosso intervalo, que a gente combinou, de 20 minutos, e aí a gente volta para quem está organizando o fórum. E aí você manda o caso. O que significa mandar um caso? Ter um conjunto mínimo de informação sobre aquela pessoa. E também tem padrão para isso, tem protocolo para isso. Então, você manda um conjunto mínimo e discute aqueles casos. Discute os casos com todo mundo, com as instituições da saúde, da assistência, da sociedade civil, para avaliar como é que as pessoas que estão ali podem se complementar em relação àquele caso. A última hora dessa reunião é uma hora que a gente chama de saúde, de educação permanente. Onde a gente vai tratar um tema, discutir, estudar um tema. É para estudar, acho que é mais interessante. A gente vai estudar um tema que a gente avalia ao discutir o caso que a gente conhece muito pouco. Por exemplo, atenção à crise em saúde mental. A gente pode descobrir que a gente sabe muito pouco sobre isso. E aí fizemos um mês a discussão de casos assim. No mês seguinte, a última hora, os últimos 40 minutos da reunião de 3 horas, vai ser para alguém que entende sobre esse tema, levar para a gente conversar sobre esse tema. Então, isso é absolutamente consagrado. Acontece no Brasil inteiro. Acontece para a saúde mental, de uma maneira geral, e também para a população em situação de rua, que é um fórum. É um espaço onde você vai, mas é um fórum com objeto específico, um caso. Eu vou discutir o João, a Maria e o Antônio. Eu não vou lá para discutir o que eu faço. Eu vou lá assim, qual o caso do João? Quem está acompanhando? Quem trouxe o caso? Como que a gente pode construir? Então, tem método para a construção do caso, tem método para a discussão do caso, tem método para o encaminhamento do caso. E aí, ao final disso, a gente mapeia. O que eu não sei sobre isso? Ah, não sei nada sobre alquidrogas. Ah, eu vou querer saber sobre isso. Vamos tratar sobre... Não sei nada sobre a depressão. A pessoa está deprimida. Não sei nada sobre problemas cardíacos, porque a pessoa está com problema cardíaco. Não sei nada sobre o benefício de precessão continuada. Alguém vai lá ensinar para todo mundo o que é um benefício de precessão continuada, quem pode ser objeto de um benefício de precessão continuada. E aí, você vai gerando um ciclo virtuoso de qualificação das pessoas com o objeto caso. Não é uma coisa aberta. Trago. Eu tenho modelo para isso. Uma página. Modelo de uma página. Gente, passamos um pouquinho. Só para a gente combinar. De hoje, ficou faltando. Porque eu começo na próxima semana. Ficou faltando. Para amanhã. Não, de hoje ficou faltando. Eu falei o quê? Para hoje? Não. Para amanhã. Tudo bem. Para amanhã. Falei a próxima semana? Para amanhã. É, coisa de professor da UDF. Maldita UDF. Ai, não. Bendito UDF. Adoro que eu trabalhei lá. Amanhã, eu vou começar com a política nacional. Mas vou tratar ela bem rápido. E já vou passar para os outros elementos que a gente tem para discutir. Já que eu já tratei de boa parte deles, eu vou passando mais rápido. Sobretudo para a gente chegar nas imagens e nos trabalhos que a gente tem já acontecendo. Para a gente conseguir ver com as fotos o que o povo já está fazendo com o trabalho da população de rua. Tudo bem? Boa kortora para a casa. Obrigado.